A senhora sabe que não devia ter vindo, sabe? Mãe filha, perdoa tua mãe, é que eu tava morrendo de saudade. Eu tinha que te ver hoje de qualquer jeito. Tudo bem, mãe, mas a senhora tem que ir embora. Não sei nem o que eu vou dizer com o pessoal lá na festa com esse rosto todo inchado de todo chorar. Olha, mas eu prometo que se a semana ainda eu passo na sua casa e levo o seu presente de Natal, tá? O meu melhor presente seria você dizer que esse ano que entra vai tomar coragem e contar pra todo mundo que eu sou sua mãe. Ai, eu sou bem capaz de fazer isso, eu não aguento mais essa situação. Mas agora vai, vai, antes que alguém dê com a minha foto lá na festa. Não, mãe, peraí. Mas o que que tá acontecendo aqui? Plínio, não é nada disso que você tá pensando. Mas eu não tô pensando nada, Angélica. Eu também nem podia, né? Porque eu não tô entendendo nada. Você vai ou não explicar o que que tá acontecendo? Filha, não é melhor contar logo toda a verdade de uma vez? Sim. Plínio, eu tenho uma revelação muito séria pra te fazer. Essa senhora, ela é... A diretora de um orfanato. A diretora de um orfanato? Então por que que ela tava abraçada com ela, chorando? Por que, Plínio? Plínio, você sabe, Angélica também é orfã. E ela resolveu ajudar o orfanato com doações mensais. Isso, mas ela nunca me contou isso. Porque... Normalmente, quem faz caridade não gosta de aparecer. Por que que você tá sabendo de tudo isso, Reginaldo? Dona Belmira é minha leitora. Fui eu quem apresentei a Angélica a ela. E antes que você me pergunte como é que eu sabia que elas estariam aqui agora, se abraçando, já vou logo respondendo. Dona Belmira ligou no meu celular e pediu que eu avisasse a Angélica que ela gostaria de dar um abraço nela, agora. Pra que ela pudesse agradecer a sua esposa, tudo que ela tem feito pelos órfãos. Angélica. Eu acho melhor você confirmar o que eu falei, porque parece que o Plínio ainda não se convenceu. É verdade, Plínio, tudo que o Reginaldo falou. Tá, depois você me conta direito essa história, agora vamos entrar que o fugatório vai começar. Vambora. Filha. Eu acho melhor a senhora parar de chamar a Angélica de filha assim. Que historinha sem pele em cabeça, hein, dona Angélica? Que papo é esse de orfanato, de doação? Por que tu nunca me contou isso? Que eu sabia que ia ficar bolada desse jeito. Eu não tô bolada por causa disso, cara. Eu tô bolada porque foi o Reginaldo que me contou essa parada, essa coisa, não foi você. Vem cá. Aquilo tudo é verdade? Se quiser acreditar, acredita. Se não quiser, eu não posso fazer nada. Não pode fazer nada? Você pode sim. Eu quero ver todos os recibos. Sabe por quê? Porque quem faz doação sempre pede recibo pra descontar no imposto de renda. Eu sei disso. Porque minha mãe faz isso aqui, ó, há anos. Ai, depois, Plínio. Você não vai fazer perder a passagem do ano pra procurar recibo, né? Ai, vamos, vamos entrar, vem. Vem. O senhor com essa história de orfanato me ajudou muito. Principalmente ajudou a Angélica. Mas eu não esqueço que escondeu de mim que era irmão do marido dela da primeira vez que me procurou. Eu também não acho que o senhor tem o direito de pedir que eu me afaste dela uma vez que sabe que ela é minha filha. Olha, eu vou guardar segredo quanto a isso. A senhora não se preocupe. Agora, acho que se ela quer, a senhora não deve ficar rondando a casa onde ela mora. O que o senhor quer que eu faça? Foi meu coração de mãe que me trouxe até aqui. O mesmo coração de mãe que abandonou a Angélica no mundo quando era pequena? Não é? Cara, pensa bem, dona Belmira. É a felicidade da sua filha que está em jogo. Ela está com a vida ganha. Não é possível que a senhora, depois dela abandonada por tanto tempo, não leve isso em conta. A não ser, lógico, que a senhora deseja ser odiada por Angélica. Não, a senhora, por acaso, já pensou que ela pode ser expulsa dessa casa por sua causa? Não, não, eu não quero isso. Mas eu me recuso a abandonar minha filha. E se por acaso... Mas de uma vez por todas. É um amigo que está lhe aconselhando. O melhor que a senhora tem a fazer é se afastar.